Vila 9 Trindade no Onésio Brasileiro Ovarenga e logo aos oito minutos de jogo lançamento de Pereira e a finalização precisa do atacante Rony. Quarto gol dele no Goianão, 1 a 0 Vila. Cruzamento de Arilton, a zaga do Trindade tirou mal, mas Rony cabiciou fraquinho. Tabela de Arilton com Rony, o lateral deixou o Jorge Henrique na cara do gol e ele perdeu uma chance inacreditável. Segundo gol do Vila, passe preciso de Jorge Henrique para Davi, que bateu no canto de Luiz Almeida. 2 a 0 Vila Nova para cima do Trindade. Aí veio o primeiro bom lance do Trindade, Alequito chutou e Michel fez a defesa. Falta para o Vila, Davi bateu e a bola desviou em Cris do Trindade. Vila de novo, Rony pegou de primeira para fora. Depois foi a vez de Davi arriscar. 2 a 0 Vila em cima do Trindade. Fis do Trindade. 4 a 0 Vila em cima do Trindade. Arítulo 2 a 0 Vila em cima do vila Network International. Obrigado.